Música Alô meu Brasil, meu Mato Grosso do Sul, mais um Modo de Prosa Pela Água Brasil TV e pela TV Record MS Hoje vamos começando nosso programa com um rapaz jovem Tá começando agora o bichinho tá cheirando talco Johnson Mas tá cantando Mike Grillo no cantinho da parede Tô falando do Lucas Barro, esse meninão jovem, faceiro Tá mais sorridente que é com dois putreiro em dia de exposição Tá bom, Lucão? Bom Que beleza Você tá no gênero já sertanejo, como você falou comigo, né? Mas você aí canta o Modão, canta o Axé também Também tá no Axé também ou só no Modão ou só no Universitário? Ah, tem um pouco de tudo, né? Tem um pouquinho de tudo, né? Tem um pouquinho de tudo Quem tá afim de entrar nessa vida noturna de música, né? Tem que cantar de tudo um pouquinho, né, Lucas? É verdade É verdade Tem que ser bem variado mesmo Vamos botar uma Modo da Prosa? Vamos lá Vamos lá, então Lucas Barros aqui no Modo de Prosa Vamos começar com essa daqui Que a gente fez o lançamento dela Tá lançado lá o clipe no YouTube Depois a galera passa lá Assiste lá, Lucas Barros Aproveita que eu gosto, hein? É mais ou menos assim Vamos lá Três horas da manhã Sempre despertado Não consigo resistir a sua chamada O pior que isso Tá virando um vício Atendo o celular Perguntando o que aconteceu Se quer que eu vá te buscar Ou se alguém morreu Pra te ouvir dizer Que não é nada disso Que tá na rua Escanso de seus amigos Que dentro de quinze minutos Quero estar comigo Que já bebeu tudo Que tinha que beber E quer fazer comigo O que eu faço com você Eu digo não Hoje eu não tô afim Pra ter o gosto de você Me ganha coritinho Promete o mundo Diz que eu sou sua paixão Quinze minutos Se passar E tem alguém no meu portão O pior é que eu gosto Desse amor de madrugada Até mesmo do cheiro De cigarro e cachaça Pior que eu tô gostando De me sentir bandido Bem melhor ser usado Do que ser traído Aproveitar que eu gosto Uou, aproveita 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 que eu gosto Lucas Barra aqui no Modo de Prosa Rapaz, esse negócio de aproveita que eu gosto depende do lado Cuidado, tem um negocinho diferente aí Que pode querer aproveitar de você Brincadeira Lucas Barra, você se espelhou em quem Ou na sua família tem algum Que também partiu pra esse lado musical? Então, até agora que eu saiba Na minha família só eu que toco Acho que se eu não me engano Meu avô, por parte da minha avó Meu bisavô, ele tocava também Sanfona nos bailes E acho que é só eu e ele Por enquanto que eu saiba É só nós dois Mas quer dizer que você é da família Atualmente é a única que agarrou aí O braço do Pinho É verdade Pra tirar umas modas aí Pra alegrar Tá tocando em Campo Grande Você já começou a fechar em alguma casa Ou ainda tá disponível Ou você tá disponível igual o chinelo de saci E dia 8 é que a gente tá fechando o show já Já fechamos praticamente Tem um show marcado dia 8 de abril Lá em Três Lagoas Mato do Sul Queria convidar a galera pra ir lá também Alô Três Lagoas Nosso interior Nossa maravilha Bem na divisa do estado de São Paulo Você aí do interior da divisa Castilho Andradina Três Lagoas Até mesmo aqui em Água Clara E toda a região de Três Lagoas Tá convidado aí pro showzaço Esse menino que vai Alegar Vai levantar o povão em Três Lagoas Qual que é a casa lá que você vai tocar? Vai ser um espaço lá Do lado do Hotel Vila Romana Que vai acontecer lá O terceiro rodeio Country Festas Lagoas Ah legal Então você vai tocar no rodeio lá Isso, isso Opa Chama a galera pra ir lá Vai te tirar o pé do chão lá E dançar pra caramba, né? Oh, se Deus quiser Tem mais uma moda pra você Aqui pra fazer uma moda Todo show que a gente faz No lugar que eu toco Tem sempre uma parte certa Que a gente pega só Aquelas modas apaixonadas É dessa que eu tô falando Mais assim, simbora Tá apaixonado Lucas Barros Aqui no Modo e Próximo Outra vez eu cheguei atrás E te encontro acordado E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Eu te esqueci Eu te esqueci do Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Não há ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade E só com você Faço amor de verdade Bão também Lucas Barros aqui No Modo e Prosa Pra contratar teu show Qual que é o telefone Que o povo tem que Chegar o dedo Naquele celular de arreio Que o pessoal usa No lombo o dia inteiro Pendurado né Que é o tal do celular Qual que é os numerais O contato é 99279 9000 Esse qual o contato Pra gente Fechar o show 67 Porque nós estamos aqui No Mato Grosso Sul Pela MS Record E também estamos Pela Água Brasil Pra todo o Brasilzão Ver Conhecer o seu trabalho Então é 67991 Como é que é? É 67 99279 9000 Esse é o telefone Pra contratar esse menino Pra levar aí Nas suas festas O seu show Também você cabocrão Curte a nossa página No Facebook Você vai ali No Facebook É o tal do fofoqueiro Atualmente Você procura Ali Moda e Prosa Tá bom? Tem aquele Exim comercial E coisa e tal E você curte Pra ganhar aí Esse lindo boné Que nós vamos mostrar Daqui a pouco Aliás Já tá vencendo Já a primeira etapa Tá bom? Já já Sai o nome aí Do ganhador Do boné Do Moda e Prosa Que você vai receber Aí na sua casa Não importa onde for Tá? Aí a nossa A nossa direção Vai entrar em contato Com você Vai pegar o seu endereço Vai encaminhar A tua A sua casa Vai chegar Via Correio Fica tranquilo Que o trem Vai chegar aí Gente Tá? E aí também Nós estamos Temos aí O nosso contato Que o nosso produtor Vai colocar na Cacom Do seu televisor Você que queira Que nós venha A apresentar O seu produto Tá bom? Nós vamos Até a sua loja Até a sua fábrica Vamos falar Do seu produto Vamos colocar Tudo aqui Pra vocês No ar No Moda e Prosa Nós estamos Em Campo Ganho Mato Grosso do Sul Tá? Hoje com o Lucas Barros Um garotão novo 14 aninhos Tá cheirando Tauco Johnson Ainda Que é um produto Que eu não sei Nem como é Que é Eu escutava falar Né? Porque é modo Que eu nunca usei Estranho mesmo Mãe jogava Em tarde Uma maizena Quando dava Uma assadura E o trem Enrolava assim mesmo Hoje em dia A molecada Tem um conforto Né? Tem tarde Fralda Descartável Né? Tarde De talco Johnson Olhinho Nós era Na maizena Fih E não podia Berrar muito Não Se não Tava pra comer Pela orelha Que não tinha Que fazer silêncio Que o pessoal Tinha que descansar Vamos botar Mais uma moda Na prosa Vamos lá Essa aqui Tá no nosso Repertório também Vidinha de balada Oi tudo bem Que bom te ver A gente ficou Coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de vocês Se não tiver Cê vai ter que ficar Eu vim acabar Com essa sua Vidinha de balada E dá outro gosto Pra essa Sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo Igual nós dois não tem Se reclamar Cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vão também Lucas Barros aqui No Modo e Prosa Cê tem composição própria? Cê compõe também? Tem Tem? Tem como cê mostrar pra nós aí A composição sua? Vou mostrar essa daqui Inclusive Essa aqui vai ser a próxima música Que a gente vai lançar Chama Tô na Balada Mais ou menos assim Vão lá Lucas Barros aqui No Modo e Prosa E quando for se deitar Vai se lembrar de mim Vai pegar o telefone Ligar Mas não vai conseguir Estar sozinha dentro do seu quarto Lembrando de mim Tá carente e faltando O amor que está bem aqui Sabe onde eu tô? Tô na balada Bebendo todas Com a galera Beijando outras bocas E você é mau aí Sabe onde eu tô? Tô na balada Bebendo todas Com a galera Beijando outras bocas E você é mau aí E você é mau aí E você é mau aí Sertaneja aqui no Modo e Prosa Na TV Record MS Tá bom? Então a novidade é essa Nós mudamos o horário no domingo Somente no domingo Aqui no Mato Grosso do Sul Né? Pela Record Tá bom? Ali na Água Brasil Continuamos normalzinho Como sempre A única novidade Nós temos aí Que pra mim é ótima Nós mudamos o canal 181 Agora a Água Brasil TV Você vai assistir todo o Brasil Pelo canal 181 Você vai acessar na net Canal 181 Tá? Em todo o Brasil Você vai ver o Modo e Prosa Aqui na Água Brasil TV Tá bom? O canal que você vê Vou botar uma Moda da Prosa Pra nós ir pro comercial Pro Modo e o Patrão ganhar um caraminguá Vamos lá? Quem tem mulher que namora Quem tem burro empagador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhor E o burro empagador Eu corto ele na espora E a mulher namoradeira Eu passo o couro E mando embora Segundo Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira E tem violeira em brulhão Pros prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E pra sogra encrenqueira Eu dou de laço dobrado E os violeira em brulhão Com meus versos estão quebrados Morena bonita Morena bonita Dos dentes abertos Vai no pagode O barulho é certo Não me namora Então descoberto Que eu sou casado Mas não sou certo Modelo de agora É muito esquisito Essas mocinhas mostrando os cambirito Casca nela lisa Que nem parminhas Moça de hoje Eu não facilito Eu mais a minha mulher Fizemos a combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sábado passado fui Ela ficou Sábado que vem Ela fica Eu vou Essa aqui é que eu mais gosto Eu fui na venda Tomar um pingão Eu comprei arroz Eu comprei feijão Eu comprei açúcar Comprei canela E comprei um chicote Pra bater nela Vou comprar um vestido Pra mulherada O modelo é bom E não custa nada Na parte da frente O pano não tem E na parte de trás É assim também